A CIDADE NO BRASIL Peraí Peraí Eu vou chegar lá pra matar ele Ele tá vivo ou tá morto? Já matou ele? Mano, o que o L1 do meu personagem faz? É você vai no cronossalto Que você fica invisível A W não quer tirar Isso aqui, o que que faz? Ah, você cria um portal Tu cria um portal Tu cria um portal Sério isso velho? É, mas você podia ter criado um portal Pra ir mais longe É, você podia criar portais Pra ir mais longe Para você Aqui tem o Bem aqui mano, aqui tem escuro Eu tenho o level 3 Que é o epic Mano, o que que o L1 do meu personagem faz? Você vai no cronossalto Tu no cronossalto Vai tu ver? Aperta o L1 Aperta o L1 Você não pode tirar Mas você fica Imune a danos E você vai pra outra dimensão Entendeu? E fica imune a danos Pode fugir Oi O que que o L1 do meu personagem faz? Não, deixa eu falar Oh, oh, oh Vez, você vai pra outra dimensão Você vai pra outra dimensão Aí você consegue... Eu gostei quando eu já tô de capacete Tipo assim, que eu vou trocar por um melhor Pera aí Você tá com o capacete Tem alguma coisa? Você... Você... Sempre quando você achar um capacete melhor O jogo vai deixar quadrado Bora voltar pra frente? Ele tá na borda? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Se eu tiver com um capacete 2 E eu tô vendo um capacete 1 Ele mostra Ah... Quem é que sabe? É o... O Arthur? É o que? O capacete? Seu capacete... Quando você encontrar um capacete melhor O jogo vai deixar... Vem cá na mim Vem, tamo não fica aqui junto Tamo não fica aqui junto comigo URA! Ai, tem cara aqui Bombardeio! Calma, cuidado porque eu vou ter bombardeio! Caralho! 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 Tu errou só 24! Quê? Caralho, eu sou 34! Quê? Mas não importa o nível! Não importa o nível! Caralho! Caralho! O cara pode ser level 1! Mas não importa o nível! O cara pode ser level 1! E pode matar um cara que o peão! Ah, eu vou pegar, peraí, vou pegar meu papapá, te aperta-se, meus dois azuzinhos, o que que foi agora? Nossa, eu vou jogar com a curandeira, não, deixa que eu jogo de curandeira, por favor, tu vai ter problemas com ela, por causa que mesmo que ela seja a melhor profundidade, eu vou jogar aqui robôzinho então, robôzinho? Tu foi bem, 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 bem robôzinho Bora cair na cidade da caveira Você vai morrer Não liga, eu quero plantar um hoje Cidade da caveira Vai morrer vai morrer vamos entrar na cidade da caveira vai morrer tu vai morrer lá tem ult ultra bom mas você vai morrer vai Arthur vai Arthur a Bangalore tem a mesma ult que o Gibraltar só que dá mais dano e é reto o do Gibraltar é muito bom o do Gibraltar é muito bom quer saber por que? quando você ta numa casa e seu time ta cercado por inimigos você joga ult do Gibraltar não muda mais é não muda mais o Arthur é 6 eliminações o Arthur é muito bom eu fiz 3 eliminações com ela por causa que eu morro com ela mas eu sou bom ele deve ter pegado uns batata ui batata aham mano eu matei um campeão com essa daqui eu matei vinte vamos cidade da caveira e eu sou o Lírio onde é cidade da caveira? segura a bolinha segura a bolinha segura a bolinha é pra passar mano é o Lírio de um orçamento ali é cidade da caveira? é ali onde tem um negócio ali amarelinho olha tem um caveirão de tinreco bora tem o tinreco ali tio L2 pra o que? L2 pra deixar de seguir ah tá não pra você moriu game pra você ver sem mexer o personagem não cai não cai naquela nave não cai naquela nave aquela nave é muito traiçoeira não cai vou te recomendo não cai eu quero favela vamos cair favela a favela eu quero favela aqui nos ares no começo de partida do caralho mano sei que é tipo pro bigi mano essa doze que dá um tiro e recarregar um tiro e recarregar tem pro bigi Murilo? não tá quase difícil to ajudando vou te ajudar bem segura a arma o o o o o o cara segura só um pouquinho para ele tá por favor fala baixo mano quando não tem ninguém me faz vou morrer cara tem sim dá pra pegar o banner dele deitei um deitei um deitei um peraí só pega no banner me matou ah não que isso tu viu o cara deu um um hit kill hum eu dei 135 deitei na hora que eu tinha deitado um eu tinha deitado um eu fui lá derrubbei um que eu segurasse mais um pouquinho o cara fosse lá ajudar ele e eu fosse por trás e eu dava um tiro ia ser lindo mas eu joguei bem é jogando um o o morre bem já volto vamos demorar mais um um milhão de horas depois voltei essa busca passando pelo esqueleto o 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